Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Caminhando na Trilha, esse é o nosso segundo vídeo do nosso canal. Se você não conferiu o primeiro, quando acabar esse aqui você vai lá assistir, tá bom? Hoje a gente tá aqui, eu e Jonathan. Tudo bem, pessoal? A gente vai fazer hoje uma aventura mais light, mais tranquila. E pra onde que a gente tá indo? Campo Maricá. Acabei de saber o nome do lugar, eu não sabia pra onde eu tava indo. Mas espero que vocês gostem, vamos tentar gravar um pouquinho, fazer meio que um vlog. E fica aí com a gente. Mostrar um pouquinho pra vocês aqui da estrada. Eu desci pra fazer uma filmagem rápida. Nossa, eu amo muito lugar assim, sabe? E dá uma paz, né? E agora eu volto no teu carro. Mudança de planos. O local que a gente tava indo tava fechado. Na verdade, tava dando um acampamento de uma igreja. E aí a gente teve que pensar no plano B. E a gente tá aqui. Tá bom? Esse carro, desaventurando, não sabemos onde. A gente realmente não sabe muito bem onde a gente tá. Virou uma trilha de 4x4. Vambora. Então, gente. A gente começa a ficar preocupado quando você encontra um carro que subiu e não conseguiu mais descer. Então, a gente descobriu que aqui tem umas trilhas, mas a gente não sabe muito bem pra onde ir. E a gente viu que tem uma casa aqui. Então, a gente vai lá agora pra perguntar se pode ir, né? Por onde é. Vem com a gente. Eu podia ir pra cá. Vai embora. Pode subir aqui, né? Pode. Acabamos de falar com a dona Inês, que é a casa dela. Consegue mostrar? E ela disse que tá tudo ok. Pode subir. Estamos aqui parados há mais de meia hora pra fazer uma foto. Quanto ela ajeita o cabelo. Você tem que me dizer se tá legal, pô. Mas tá linda. Você acha que tá maravilhosa. Então vai. É muito comum a gente encontrar uma situação dessa. Uma bifurcação. Nós temos um caminho aqui pra direita e um caminho pra esquerda. Nesse caso, é sempre bom verificar o final desses dois caminhos. Se eles estão se encontrando. Porque se isso acontecer, não tem problema, né? Por onde você voltar. Tanto pegando pela direita como pela esquerda, você vai dar no mesmo lugar. Caso eles não se encontrem, você precisa marcar a trilha. Aí a gente daqui a pouco mostra pra vocês como a gente geralmente marca uma trilha pra gente poder não se perder. Então, como eu falei, pessoal. As duas trilhas se encontraram aqui. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Aqui é uma e aqui é a outra. Então não precisa marcar a trilha. Porque se a gente descer por aqui. Ou se a gente descer por aqui. A gente vai dar no mesmo lugar. Como essa aqui é uma trilha que a gente não conhece. Eu, pelo menos, nunca vim aqui. Então a gente achou prudente não ir até o final. A gente estabeleceu um horário. E agora, como bateu o horário que nós estabelecemos, estamos voltando. Pessoal, nós estamos fazendo agora o almoço aqui pra gente. Bem, demos uma pausa agora. Que a gente vai preparar nosso almoço. A gente parou aqui perto de uma cachoeira. E vamos preparar o almoço. Mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Porque a fome tá grande. O arroz a gente já trouxe a porção certa, né? Pra nós dois. E tá tudo assim, bem contadinho, compacto, né? Que o segredo é esse também. Você não trazer muita coisa. Tô falando certo? Certo, né? Você não trazer muita coisa porque é desperdício. E também é mais peso, né? E detalhe. Nós perdemos a chave do carro. Cara, é verdade. Foi um desespero agora. A gente não vê o Deus. Mas nós achamos, graças a Deus. Tava a caída no mato. E nós conseguimos achar a chave do carro. Então a gente ia ficar preso aqui. Não sei nem como a gente ia conseguir sair daqui. Mas, enfim, deu certo. Graças a Deus. A gente ia pegar ali as coisas, né? Pra fazer aqui nosso almoço. E cadê a chave do carro? Sério, a gente ficou assim. Caraca, será que a gente vai ter que voltar a trilha toda? Olha o detalhe, o modelito da pessoa. Como é que ela vem pro mato, ó. No estilo. Pessoal, então é isso. Nós vamos encerrar aqui nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Foi um momento, uma aventura diferente, né? A gente planejou ir pra um lugar. De repente a gente caiu aqui. Achamos essa cachoeira. Decidimos fazer um almoço aqui. Legal. E deu a hora. Vambora. Porque também tá ameaçando chover. O carro precisa atravessar um rio pra ir embora. Então vamos ter prudência também. Você que tá vindo aqui a primeira vez. Se inscreve aqui. E também nos segue lá no Instagram pra você tá acompanhando aí nossas próximas aventuras. Não basta você estar no caminho certo. Você precisa estar em movimento. Uh! Beijo. Estamos indo embora. Indo até o carro debaixo de chuva. É o estado da pessoa. Pra finalizar aqui a aventura. Ó. Ah, tá pensando o que? Carol no volante. Muito obrigada.